Mas foi nítido que o Adriano tirou o pé nessa jogada ali pra não tomar cartão Mas o Romulo que estava chegando na cobertura teria que fazer o serviço sujo e parar com falta Deixou seguir, o adversário que finalizou mal, mas poderia ser... E olha a bombeada do operário, vai dar certo, atenção, gol de cobertura Tá lá, cero Do Cruzeiro, Claudinho, sensacional No erro de saída de bola da zaga do operário O zagueirão me ajuda aí, Valor, quem foi? O camisa 4, na verdade foi o lateral esquerdo O Fabiano tentou recuar de cabeça pro goleirão Simão E entregou a bola nos pés do Claudinho que estava lá Ele estava lá, Claudinho meteu uma cobertinha de pé na canhota Matou pelo Simão pra colocar o Cruzeiro O camulou na frente, olha o gigante Olha o gigante, olha o sinistro Olha o cabuloso, abrindo o marcador na arena 6x1, meu pai Oh, meu pai, eu sou o Cruzeiro, meu pai Claudinho, Claudinho para os íntimos, Thiago Valor Só aproveita a oportunidade Quem está atento, estava muito atento o Claudinho Que felicidade do Fabiano, lateral esquerdo Duas vezes de cabeça, a bola ficou curta O Claudinho cutucou de perna esquerda Ouviu o gol, que chamou, vem comigo, tô contigo E ele foi fazer um momento de alegria e magia do torcedor celeste Agora, Cruzeiro 1, Claudinho Zero operário É claro, né, que foi um presente da zaga Mas a gente vê muita coisa boa também Marcelo Moreno ganhando essa bola na dividida Lá em cima de cabeça Depois o Claudinho apertando na marcação Fugindo até da característica dele Que é um jogador mais ofensivo E ele foi muito esperto O zagueiro era muito mais alto que ele Ele não subiu Deixou o zagueiro errar o tempo de bola Muito malandro Foi lá e finalizou 1x0 o Cruzeiro Gol importante, por quê? Agora o operário é obrigado a sair da linha de defesa Então cria o espaço E o Cruzeiro tem os jogadores velozes Como o Dudu, como o Elton Ney Então os espaços irão aparecer ainda mais Resultado importantíssimo para o Cruzeiro Vamos, Cruzeiro Talvez um lance do Ramon Não sei, não tenho certeza Olha, pelo que a gente tá vendo aqui É um possível pênalti Pra equipe do operário Um lançamento que vem pela direita Eduardo Broca Vamos ver aqui Deixa eu ver O Broca pula Bom, gente Vamos lá, você pra frente Não sei Não, não é possível que tá dando pênalti Por quê? Claramente ele vai com a perna Se essa perna ele chutou na mão dele É um toque involuntário Olha lá pra você ver Ele chutou as costas do jogador lá Ah, não, não, não Repara pra você ver, ó Não, não é possível Ó, e vem o juiz, ó Pênalti Pênalti pro operário Não, velho Roubalheira danada, velho Sem condição, velho Mano, eu tô aqui falando a mesma coisa Sem condição Eu tô achando que ele tá querendo ali Uma bola que resvalou na mão O pênalti Ô, velho Isso aí o Cruzeiro tem que ir na CBF Porque o lance foi revisto no VAR Não tem condição de ter dado um pênalti desse, não Brincadeira Brincadeira, velho Pênalti de avalou É, esse árbitro Ele é famoso Ele andou em geladeira Ele andou afastado E, como disse o Luciano, né As pessoas no Cruzeiro Permitem que um cidadão desse Esteja presente na escala E vá apitar um jogo tão importante Penalidade marcada Vejamos quem vem na cobrança Cheio de graça o Paulo Sérgio, hein Vai pegar Deu uma andadinha marota Atenção, vem pra cobrança Bateu pro gol E o gol Gol do operário Paulo Sérgio Empata a partida aos 38 minutos Em um pênalti Muito estranho Hein, Thiago Alô? É, bateu o rasteiro no canto esquerdo do Fábio Que saiu pro canto direito Tudo igual na Arena Buser Cruzeiro 1 Operário também 1 Ah, nós já comentamos aqui Cobrança muito bem batida Bola pra um lado, goleiro pro outro Mas a questão de revolta aqui É o pênalti que o juiz deu Com o auxílio do VAR ainda, né Eu acho isso inadmissível Lembrando que no início do primeiro Dele dentro de casa Era a estreia do VAR Teve dois pênaltis pro Cruzeiro Nem foi checado Cruzeiro totalmente controlando a partida ali O operário morto dentro de campo Sem perigo nenhum Entregaram um gol Mas aí eu não falo nem os jogadores do Cruzeiro O juiz inventou um gol pro operário Encostou por ali o Marco Antônio Pediu, recebeu Levantamento do Marco Antônio na área Quem sabe agora sobrou Vai fazer o Cruzeiro Adriano Bateu pro gol Defendeu o Simão Que defesaça Que defesaça Arrombado Salvo O operário Thiago Valor O chute do Adriano Agora eu vou chamar o detalhe Pro seguinte Parece que já tava parado o jogo Agora o Marco Antônio De novo já entrando Donas credenciais O ataque agora O Wellington Opa Bate rápido, bate rápido O Wellington Ah, o juizão Que isso, juizão Ah, tô de sacanagem Isso não existe Teve a falta O jogador do Cruzeiro parou a bola Cobrou Colocou o jogador em condição Pra poder sair na cara do gol E o juiz mandou voltar o lance Aí não, Thiago Valor A regra de vantagem, né Valor Traz a informação É clara pra nós Hora nenhuma O juiz pode beneficiar O time que fez a infração, né Cruzeiro tentou bater rápido Uma jogada de contra-ataque Ele não deixou E vem Cruzeiro outra vez Informe, Valor Ah, vocês já comentaram Não tem o que dizer O árbitro Ele beneficia o infrator Outra vez com o Eduardo Broca Já no campo de ataque Volta, Broca Pelo amor de Deus Você não é atacante não, meu filho Nem meia Você tem que fechar aqui atrás da zaga Giovani Piccolo Outra vez com o Eduardo Broca Um tapa de... Na diagonal Thiago girou É se perder aí que é meu medo Um belo passe na ponta esquerda Felipe Augusto Tem espaço Condição Atenção Linha de fundo Marcelo Moreno de cabeça Vai fazer Defendeu Voltou Quem sabe agora limpou Bate pro gol Defendeu Afasta Inacreditável É inacreditável Thiago Valor Escandeio pro Cruzeiro Que defesa no chão Eu não tô acreditando Meu Deus do céu Hein, Thiago Valor Senhora Brincadeira Tirou de soco O goleiro do operário Quem sabe Marcelo Moreno vai fazer Bateu pro gol Defendeu Não tem condições Não tem condições Esse goleiro do operário Que que é isso É o Neuer agora Que defesa Thiago Valor Que que é isso Escandeio pro Cruzeiro Vai terminar o jogo 52 já foi Chuveira a bola aí gente Giovani Piccolo Na frente Pra quem Rafael Sobbs Ajeitou Pra quem Romulo Tem o O Ertoni por ali Tentou passar Não conseguiu Marcou o torno Se consagra meu filho Se consagra Marcelo Moreno Atenção Boteu pro gol Tadá Zero Gol 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 Do Cruzeiro Marcelo Moreno Um peixeiro sensacional Num passe do Márfio Passo nem sei A bola sobrou Pro Marcelo Moreno Que de perna direita Colocou no fundo Do barbante O Cruzeiro O Cruzeiro O Cabuloso Está na frente Mais uma vez Ele estava lá Marcelo Flecheiro Moreno Pra garantir a vitória No último lance do jogo No apagar das luzes Da Cruzeiro O Cabuloso Olha o Gigante Olha o Gigante Olha o Sinistro Olha o Cabuloso Abrindo Saindo na frente Meu pai Oh meu pai Eu sou Cruzeiro Meu pai Marcelo Moreno Porrada em campo E festa na arquibancada Tiago Balucu Já está vencendo O Balucu Um passe Genial Um passe Genial De Marco Antônio Definitivamente No momento mais crítico do jogo O Marco Antônio recebeu essa bola Dentro da área E fez a rolada de bola para Marcelo Moreno O artilheiro das eliminatórias Apareceu na marca do pênalti Finalmente para vencer o goleiro Simão Tocou de perna direita A bola morreu no canto esquerdo do goleiro Simão Para fazer agora Cruzeiro 2 Operário Aqui né Porque agora não é técnica É vontade mesmo Falta aqui entre os dois times Mas parabéns porque Os jogadores mais importantes ali Do ataque do Cruzeiro funcionou É justo Marco Antônio Wellington Hen E Marcelo Moreno O Lange Passou pelos 3 Ali Cadê os Cruzeiros No final dos 2x1 Resultado é justo O Operário vendeu O cara essa vitória E é o que nós falamos Vale muita coisa a partida de hoje É muito Senna Muita coisa envolvida Agora é firme e forte Ei Kazé Segura irmão Nós estamos chegando hein Kazé É nós Olha que o Cruzeiro cresce também Ninguém para não Lance assinalizado É um possível toque de mão Do Marco Antônio E o jogo segue parado Aí agora Ele está olhando aí Aí vai dar o veredito Vai dar o veredito Ele não sabe nem assinar Hã? Ele é no logo Ele é no logo Deu toque de mão Ele é no logo 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 Ele é no logo